Irmãos unidos pelo amor do grande espírito, sou um mentor espiritual do Templo Marração Miguel Bacanjo. Estou aqui nessa oportunidade para estender um convite. Eu que sempre digo que eu não sou um mestre, eu não sou um guia, eu não sou um mentor, eu sou um convite aberto. Para que sem esforço, mas atendendo ao chamado da sua alma, ao chamado maior que nos unirá não só nesses três dias, mas durante toda a existência, para que venham participar conosco desse nosso encontro, que acontecerá no dia 20, 21 e 22 de dezembro, no Templo Marração Miguel Arcanjo. Venha compartilhar conosco do seu conhecimento arcástico, venha compartilhar conosco da sua luz e da sua compaixão. O planeta de vocês precisa de vocês. Venha despertar em luz conosco e nós estaremos aqui imensamente grato por você atender ao chamado. E toda corrente cristalina lhe saúda e já lhe agradece em compaixão e em gratidão.